Reconquistar 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 O que se foi de mim Dizer que sim Se o coração mandar Recuperar O que não teve fim E mesmo assim Deixamos escapar Nos separar Foi como pretender Sorte Num jogo de azar E só depois Entender Que vencer é conciliar O passado Vai pedir Pro nosso amor Nos redimir De novo enfim Se encontrarão Os dois lados Todos perdidos De uma paixão Reconquistar O que se foi de mim Dizer que sim Se o coração mandar Recuperar O que não teve fim E mesmo assim Deixamos escapar Nos separar Foi como pretender Foi como pretender Sorte Num jogo de azar E só depois Entender Que vencer É conciliar O passado O passado Vai pedir Pro nosso amor Nos redimir De novo enfim Se encontrarão Os dois lados perdidos De uma paixão Reconquistar O que se foi de mim Dizer que sim E se o coração E se o coração mandar Recuperar O que não teve fim E mesmo assim Deixamos escapar Nos separar Foi como pretender Sorte Num jogo de azar E só depois Entender Que vencer É conciliar Em A 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 Legenda Adriana Zanotto